Situada na margem direita do Rio Douro, Gondemar é uma cidade portuguesa pertencente ao Distrito do Porto, região norte e sub-região do Grande Porto, com cerca de 25.700 habitantes. É sede de um município subdividido em 12 freguesias. O município é limitado a nordeste pelos municípios de Valongo e Paredes, a sueste por Penafiel e Castelo de Paiva, a sul por Aroca e Santa Maria da Feira, a sudoeste por Vila Nova de Gaia, a oeste pelo Porto e a noroeste pela Maia. Há muitas tradições da Maia, e isso não está muito escrito, mas há na imprensa, relatos de que estas festas eram muito concorridas por aquelas pessoas aqui da margem sul do Porto, como já disse, e então aquelas aqui mais próximas, da Gaia, da Vintos, da Guerra de Ouro, e assim, vinham em Rua Maria, mesmo em Rua Maria, porque de Rua Maria é virapé mesmo, virapé com as lancheiras, e assim, e assim, e assim, atravessavam o rio, portanto, aqueles embarcados, aqueles barcos, e assim, e subiam, e foi assim, faziam grandes festas, esses grupos de pessoas que vinham do outro lado do rio, e com bombos, com violas, com essas coisas assim. Esta Romaria, a principal festa da nossa comunidade, tem vindo a evoluir. Antigamente, chamava-se Festa do Rosário, ou Feira das Noças, com um caráter vincadamente rural, como Festa Agrária, como Festa das Colheitas, Festa das Noças. O São Clássico de Damião, antes de 64, desta reforma litúrgica, que são os nossos padroeiros, tinha uma festa noutradada. Depois, neste momento, o dia 26 de Setembro, é o dia dos Padroeiros de São Clássico de Damião, e o primeiro domingo de Outubro, é a Festa do Rosário, Festas do Conselho, e a segunda-feira seguinte, é o Ferial Municipal do nosso Conselho. De modo que, as duas festas, que se uniram-se numa só, aliás, tal como a Conferiria, como certamente já nos explicaram há bocadinho, a Conferiria de São Clássico de Damião, e Nossa Senhora do Rosário, que, originariamente, devem ter sido as Conferirias distintas. Mas, neste momento, está tudo bonito, não é? Então, a Festa é de São Clássico de Damião, irmãos, médicos, padroeiros, todos os que trabalham na Pastoral da Saúde, médicos, paramédicos, enfermeiros, auxiliares da ação médica, investigadores, estudantes de medicina, ou de enfermagem, ou de psiquiatria, não é? Tudo tem a ver com a saúde. Padroeiros, muito principalmente, dos doentes. Dos doentes. Protetores especiais dos doentes e das famílias. Uma família que tenha um doente é um peso, é uma cruz, é uma dificuldade, é um sacrifício, é uma exigência acrescida, não só para o próprio, mas para toda a família, não é? E, portanto, são venerados e invocados pelas famílias dos doentes e dos próprios doentes. A Senhora do Rosário. É interessante porque temos uma imagem do século XVI, o que prova que no século XVI havia aqui uma grande devoção à Nossa Senhora do Rosário. É uma oração, diríamos, mais terna e materna, não é? É uma oração de louvor à Nossa Senhora, é uma oração simples, consiste na recitação de Avemarias seguidas, portanto, não exige saber ler. Esta festa tem aqui uma grande tradição, em todo o norte do país, é uma grande rumaria, onde correm peregrinos rumeiros, rumaria, rumeiros, um pouco de toda a zona envolvente, mas sobretudo da parte sul, a sul do Douro, Santa Maria da Feira, Terras do Paiva, Arouca, Oliveira das Meis, diversas zonas. Caracteriza-se por um encontro dos rumeiros, que vêm rezar, que vêm agradecer à Nossa Senhora mais um ano de vida, também algumas graças que alcançaram, ou pedir para as suas necessidades. Juntam isto São Cosme da Milhão, também, junta-se tudo na mesma rumaria, na mesma festa, com tradições específicas, é sobretudo o facto de ser uma festa conselhia, para todo conselho. Tenho uma grande precisão, na segunda-feira, no domingo é o dia principal das festas, temos a Missa Solene, muitos rumeiros que visitam a Igreja, e na segunda-feira há, obviamente, uma Missa também, e uma precisada, aqui próximo, nas cercanias da Igreja Matriz. Esta festa está associada, por isso diz o São Miguel, com as colheitas. Portanto, as nozes, o vinho doce, os nabos, o caldo de nabos, as castanhas, a azeitona, todos estes frutos do outono, já até o final do outono, também são acolhidos como dons da natureza, como dons de Deus, para o proveito do homem, para a alegria do homem. Mas, de facto, comodou os maravilhosos da natureza, as nozes, os nabos, os produtos da terra. E, por isso, a dimensão, nos tempos em que o mar era mais rural, era uma grande festa rural. Uma grande feira, de facto, de ação de graças, uma festa das colheitas por estes produtos da terra. E conserva ainda hoje esse carácter. Tem vindo também a enriquecer-se com iniciativas culturais. Exposições, concertos, jornadas de reflexão, simpósios, ao longo do tempo, que é muito interessante. Exposições de pintura, de artesanato, no contexto das festas. Tem vindo também a enriquecer-se com a outra variante moderna, que são os divertimentos, mais modernos. Desde as pistas, carrinhos, carrossais, todos estes divertimentos que poderem. Mas conserva sempre o seu carácter de festa, de festa, de festa rural em que as famílias se reúnem, e com uma profunda relação com o mistério, com o divino. Que é muito importante isso. Estas festas têm um profundo enraizamento do povo. Elas tornam-se mesmo marcos do tempo. Porque é nas festas que as pessoas começam a namorar, se conhecem. São as festas que, de algum modo, marcam também o calendário rural, do mundo agrícola. São Miguel, Rosar, pronto, a partir daí entra-se um novo ciclo. As festas são uma pausa na vida cotidiana. Às vezes dura, dura, no sentido dos suplementos, dos desentendimentos, ou de uma certa míngua de bens. Tem só que ter festa, há abundância, há umas trevas, não é? São também ocasião em que as pessoas pensam mais íntimo do que há na sua vida. Sua relação com Deus, com a natureza. Como é bonito viver em paz. Celebrar a calabria. As festas cristãs, esta aí é uma delas, portanto não é essencial, são as festas mais completas que temos. Porquê? Qualquer outra festa aí, do futebol, de um partido, de uma torada, etc., tem sempre uns a favor, outros a favor. Estas não. Todos os que vêm, e a maioria está, em grande totalidade, está envolvida, todos estão a favor. A favor de quê ou de quem? De Deus. Deus que nos dá os seus bens, a sua graça, pela natureza, pelos frutos da terra, e sobretudo pelos outros, com quem vivemos e convivemos e festejá-los. E, portanto, estabelece-se aqui uma circulação, uma comunhão cósmica, linda. Mal sabido fazer parte do cosmos, fazer parte da sociedade, fazer parte também do universo, de Deus, daí construir uma certa identidade, de facto. As tradições que aqui se vão mantendo, que a conferia também procura preservar. A prostituição é uma manifestação de fé na rua, em que as pessoas, ao levar as imagens dos seus santos pela rua, e os estandartes, querem, como que dizer, de facto, aqueles antepassados, lá tão atrás, ainda hoje têm uma palavra a dizer-nos. Por isso estão aqui expostos como modelo. Tomámos um mandor, só um modelo, vê-te bem. Toda uma manifestação de fé pública, em que as crianças, os adultos, os jovens, os idosos, as pessoas nas suas varandas, vêm contemplar aquele cortejo, que tem muito, de facto, de cédico, de espetáculo, que tem muito de transcendente também. Toda a gente vai com respeito à música, às bandas de música, à homens, senhoras, crianças, à arte de flores, à cor. Portanto, há todo um conjunto de sinais que fazem com que a prostituição seja um momento de elevação, de comunhão de toda a gente e de elevação. A nossa freguesia e paróquia de Golbar vai desde o Rio de Ouro até Baguinho, Fanzers, São Pedro, Fanzers, Baguinho, Clio Tinto, e depois com Valbon, confronto também com Valbon. E é uma área extensa, muito rica, de património natural, tem grandes áreas agrícolas, lindíssimas, férteis. É uma área também que teve, ainda tem, uma grande indústria de qualidade dos móveis da mercenaria e, sobretudo, a olivesaria. A olivesaria, filigrada... A Romaria do Rosário realiza-se no primeiro domingo de outubro. As tradições populares estão bem vivas em Gondomar. Desde o folclore, com os seus trajes a rigor, às festas e romarias que tanta alegria trazem ao Conselho. Não menos importante é a tradicional sopa de nabos, as nozes e o vinho doce, que os gondomarenses não dispensam durante as festas. É caso para dizer, se não houvesse motivo, arranjava-se pretexto. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto